Dá muito trabalho. Posso dizer porque acompanhei o meu pai na época, o coronel Inácio. Grande personalidade. A gente tinha um bom relacionamento, acompanhei, viu o tanto que ele corria para conseguir liberações, seja para um colete. Parece que as pessoas acham que um colete você vai lá e compra. Um colete é uma burocracia absurda para você conseguir comprar um colete. Imagina armamento e recebe doação.